Música Companheiros e ex-companheiros estão entre os principais suspeitos de cometerem feminicídio. Na segunda matéria da série sobre o tema do Superior Tribunal de Justiça, vamos mostrar qual o perfil dos agressores e o que motiva os crimes contra mulheres. O que há por trás do feminicídio? O que motiva uma pessoa a cometer um crime tão cruel? Uma questão de gênero associada a uma tradição patriarcal, patrimonialista, onde o homem assume uma condição de mando, de domínio, e isso estruturalmente, historicamente, colocando a mulher numa condição subalterna, uma diminuição, um menosprezo, um desprezo a esse feminino. E acredito que essa condição cultural esteja por trás dos números graves de feminicídio no Brasil. Mulheres apanham porque querem estudar, porque ela fez uma comida que não agradou o seu companheiro, porque a criança está chorando muito e ela não conseguiu resolver. Os sinais eram visíveis. Até o chefe já tinha percebido as marcas das agressões no corpo da tia da Natália. Flávia chegou a terminar o relacionamento, mas o ex-companheiro não se conformou. Eu imagino que ele tenha matado ela quando ela estava dormindo, porque ela já estava de pijama, ela estava com roupa de dormir, e foi encontrado muito sangue no colchão, Então, assim, muitas facadas nas costas, muitas facadas, assim, na parte da frente, que indica que, além dela, ela tentou entrar em luta corporal com ele, mas ela foi pega desprevenida, porque foram 40 facadas. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil possui mais de 11 mil processos sobre feminicídio. Mas o número se torna ainda mais alarmante quando falamos de violência doméstica. São 940 mil processos que tramitam no judiciário sobre o tema. O Brasil é o quinto país do mundo que mais assassina as mulheres em contexto de violência doméstica. Então, as mulheres brasileiras, infelizmente, têm mesmo razão ao terem receio de sofrerem novos atos de violência doméstica dentro de uma relação conflituosa. Um dos informativos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destacou o julgamento que trata de violência doméstica contra a mulher. A sexta turma entendeu, por unanimidade, que é possível que um crime de feminicídio também possa ter outra qualificadora. Ou seja, há o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe de feminicídio em casos de crime de homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Nós temos julgado situações que chegam a nós de violência doméstica, quase sempre ou em habeas corpus ou em recursos especiais e julgamos de acordo com a legislação, aplicando, muitas vezes mantendo uma prisão preventiva ou até entendendo que ela não se faz necessária, pode haver uma outra providência. Mas estamos sensíveis a essa questão. É algo que tem sido objeto de muita reflexão por parte dos ministros. O Ministério da Saúde apontou que o uso de álcool ou drogas podem ser fatores de risco para uma situação de violência doméstica, assim como a dependência econômica da mulher em relação ao agressor. Mas estar atenta aos sinais e fazer alguma coisa para mudar essa situação pode prevenir algo muito mais grave. A violência doméstica, o feminicídio, ele nunca acontece como um primeiro ato. É possível, mas é muito raro. A regra geral é que ele vem num histórico de outros atos de violência que eventualmente vão crescendo até chegar no seu ápice, que é o ato letal de ceifar a vida da mulher. Por isso, exatamente pelo fato de ter um conjunto de sinais que antecedem o evento letal, nós dizemos que o feminicídio é um fenômeno prevenível. Ele é prevenível porque ele dá sinais de que ele vai acontecer. O que ficou para a Natália foram as lembranças da tia e a reflexão. Quando você se vê envolvido em um relacionamento abusivo, normalmente as pessoas não enxergam o que estão, né? E nunca acreditam que a pessoa que ama, que diz que ama, né? Vai ser capaz de agredir e de chegar a matar, né? Mulheres são mortas por pessoas que deveriam descuidar, deveriam conviver em situação harmônica. A maioria dos agressores, a maioria dos autores desses feminicídios são infelizmente os maridos, os ex-maridos, os namorados, os ex-namorados.